Esses preços mostram os preços do trigo, a produção do trigo americana pressionada, claro que pelo clima. E aqui no Brasil, trigo no Brasil, assunto para Marcelo De Baco no ar. Num momento de desabastecimento tão severo, volta a baila o assunto do trigo transgênico. Em 2012 nós vimos isso acontecer com o milho e agora o trigo vem para essa discussão, sendo que os argentinos já dispõem de um volume experimental para que o Brasil eventualmente aprove. Também a situação cambial mundial e o retorno do feriado chinês do dia do trabalho repercutem na demanda. Podemos ver aí o mercado com viés autista, mas as notícias de plantio americano evoluindo, a evolução do plantio, tanto do trigo de primavera quanto das outras safras, pode fazer o mercado operar tecnicamente na direção das baixas. Forte abraço, fique conosco. Muito bem, vamos juntos, Marcelo De Baco. Obrigado. 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 Obrigado.